Essa canção conta a história de uma menininha que trazia nas mãos uma folhinha verde Um dia conheci uma menininha que chamou a minha atenção Que me deu de presente uma folhinha verde que trazia das mãos Movida pelo coraçãozinho, achei tão bonitinho, amai e exagerar sim Um toquinho de gente trazendo uma folhinha verde pra mim E a menininha Maísa era do tamanho de um botão Mas quando me abraçava eu via em seus olhos um grande coração Oh menininha Maísa, Deus abençoe você Daquela folhinha verde que me deu de presente, nunca vou esquecer As árvores já não tinham mais folhas, a Maísa arrancava e trazia tudo pra mim E eu ficava feliz porque os anjos de Deus também agem assim Uma folha verde nas mãos de uma criança, nos dá esperança de um dia melhor No mundo que vivemos, aí que nós vemos que Deus está entre nós E a menininha Maísa era do tamanho de um botão Mas quando me abraçava eu via em seus olhos um grande coração Oh menininha Maísa, Deus abençoe você Daquela folhinha verde que me deu de presente, nunca vou esquecer Aqui na praia Maísa fez sucesso quando subiu no palco para cantar Quando olhei pra Maísa eu vi do meu lado uma estrelinha brilhar Essa é a história da menininha Maísa, a menininha com uma folha na mão Que venho pra Itapema com o papai e a mamãe para curtir o verão E a menininha Maísa era do tamanho de um botão Mas quando me abraçava eu via em seus olhos um grande coração Oh menininha Maísa, Deus abençoe você Daquela folhinha verde que me deu de presente, nunca vou esquecer Daquela folhinha verde que me deu de presente, nunca vou esquecer E a menininha Maísa era do tamanho de um botão Mas quando me abraçava eu via em seus olhos um grande coração Oh menininha Maísa, Deus abençoe você Daquela folhinha verde que me deu de presente, nunca vou esquecer